A quantidade de câmeras no imóvel indica que a região é perigosa. Elas registraram um crime covarde. Observe as imagens do lado de fora da casa. Agora as imagens internas do imóvel. O homem que recebeu o tiro felizmente sobreviveu. Era uma quarta-feira à noite, aqui no Jardim Dom Bosco, em Aparecida de Goiânia. Fica próxima aqui a GO 040. O pessoal estava ali nesta casa. Onde funciona um espetinho, venda de caldos, na parte da noite. O Lucas, conhecido aqui na região, mora há muito tempo, 40 e poucos anos. Trabalha fechado em um local. E aí, ainda assim, tinha montado essa venda de caldos, espetinhos, para complementar a renda da família. Como a gente consegue ver no vídeo da câmera de segurança, registrado internamente, ele estava ali sentado, estava ao lado da mãe, inclusive, quando o homem, que também foi registrado por essas câmeras de segurança, aqui do lado de fora, chega na moto, para a motocicleta e entra lá dentro, onde ali seriam servidos os caldos, os espetinhos e também para retirada de quem quisesse comprar. Ele chega e aparenta anunciar um assalto. O Lucas estava com o celular na mão. Pelo que a gente percebe, ele teria pedido o celular para roubar. Não se sabe se ele não teria entendido ou demorado para entregar ou se recusado a entregar, já que não tem áudio nesse tipo de filmagem. O certo é que o homem praticamente não espera e, na maldade, atira contra ele. Atira, rouba e rapidamente vai embora. Antes disso, ele também se certifica de roubar ali, de tentar contra a própria mãe do Lucas. Nisso, ele faz isso e vai embora. O Lucas teria sido internado no Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo, e depois transferido para o Hospital das Clínicas. Ele se recupera do tiro, mas, segundo vizinhos aqui, ele teria ainda contraído a Covid-19 durante a internação, para piorar as coisas. Agora, o 5º Distrito Policial, aqui de Aparecida de Goiânia, segue em diligências procurando quem teria atirado contra esse homem.